Vamos voltar a falar do caso daquele menininho Lourenço, que nós mostramos o caso fazendo a diferença. A família conseguiu as doações para comprar a cadeira nova. Nós, com a campanha que vocês doaram para a gente, muita gente doou, deu dinheiro, eu também dei. A família conseguiu um pouco, teve gente que doou pizza para a família vender. E junta daqui, junta dali, junta de lá, olha a notícia boa, o Lourenço vai conseguir a cadeira nova. Vamos ver a reportagem com a Paola Moraes. É, Paola? Coloca a reportagem no ar. O Lourenço estava com um sorrisão no rosto. Não à toa, a manhã de sábado já era esperada há bastante tempo. Ele e toda a família foram até a clínica de fisioterapia tirar as medidas para a confecção da cadeira especial que Lourenço precisa. Nós mostramos o caso dele aqui no Balanço Geral. No nosso quadro Fazendo a Diferença, você conheceu a história do Lourenço. Nascido depois de apenas seis meses de gestação, O menino, que hoje tem quase quatro anos, teve sequelas neurológicas, por conta do nascimento prematuro. Com 11 meses de vida, ele desenvolveu uma síndrome, chamada Síndrome de West, que é um tipo de epilepsia que mata neurônio. Essa síndrome vem decorrente a crianças pequenas que têm lesão cerebral. No caso, o Lourenço também desenvolveu. Então, ele tinha várias convulsões, episódios de crise convulsiva e cada vez que tinha crise, ele ia perdendo mais neurônios, além da lesão cerebral. A família costumava transportá-la em um carrinho de bebê. Mas com o rapazinho crescendo, era urgente comprar uma cadeira especial. Só assim, as fisioterapias e outros tratamentos poderiam seguir gerando melhora. Todo o trabalho e esforço que a gente tem na fisioterapia é importante ser continuado em casa. Então, essa cadeira vai proporcionar um melhor alinhamento postural, um suporte mais adequado para a sua postura, para que a gente possa dar continuidade a todo o trabalho que vai ser desenvolvido na fisioterapia. A principal barreira para a família era o valor dessa cadeira, cerca de 11 mil reais. Mas, como eu disse, isso era uma barreira. Depois da nossa reportagem, as doações começaram a aparecer aos montes. Vai dar para encomendar a cadeira especial e ainda comprar outros equipamentos. Nós estamos muito felizes com a cadeira do Lourenço, de posicionar ele. Nós vamos fazer a inclusão do Lourenço na sociedade. A gente vai conseguir passear com ele, né? Passear de uma forma correta, ele bem posicionado. Não adianta eu sair com ele com o carrinho de bebê e eu sentir que ele está mal posicionado. Ele não está confortável ali. Então, a gente vai conseguir sair de casa, ir no shopping, ir no parque, né? Ele melhora também a parte pulmonar, porque ele vai estar bem posicionado. O campo visual dele também, porque a cabecinha dele vai estar bem alinhada. Então, essa cadeira postural, ela vai trazer muitos benefícios para o Lourenço, né? E haja a medição do Lourenço. Com cuidado, os fisioterapeutas foram ajustando o corpinho dele para as posições que ele vai manter na cadeira. Foi medida uma perninha aqui, as costas ali, até o pescoço não ficou de fora. As medidas que estão sendo tiradas aqui serão enviadas para São Paulo, para uma empresa que faz cadeiras específicas para casos como o do Lourenço. A previsão é de que em final de janeiro ou início de fevereiro, essa cadeira já esteja prontinha. Tudo isso graças ao seu apoio daí de casa. Bom, agora são alguns meses até chegar. Acho que a ansiedade agora fica maior do que, na verdade, do ao longo do ano, né? Ah, fica, né? Mas, assim, pelo menos nós temos uma data, né? Então, quando a gente tem uma data, claro, a gente tem aquela ansiedade para chegar. Mas, graças a Deus, a gente já tem uma data, né? Então, a gente, como pai e como mãe, a gente fica com o coração mais tranquilo. Ansiedade da Lindsay, do Anderson, do Anthony, de todo mundo. Afinal, o que todos nós, anjos do Lourenço, mais queremos é ver esse menino brilhando cada vez mais. O que você falaria para as pessoas que ajudaram, né? Que contribuíram para essa campanha? Muito obrigada de coração. Eu sempre falo que o Lourenço é um pouquinho de todo mundo. É do fisioterapeuta, do médico, da FOM, do TO, de todos os anjos que nos ajudam. Tem os anjos que nos ajudam com parte material, né? Que é a cadeira, a aquisição da cadeira de roda, de um tratamento médico. E tem aqueles anjos que nos ligam e dão aquele apoio emocional. Fala, olha, eu estou orando por vocês. Então, todo mundo contribui para a evolução do Lourenço e o apoio familiar. Então, eu agradeço todos de coração. Muito obrigada. Obrigado.